E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, voltamos com GTA The Lost and Damage Uou, já saí dando tiro aqui no bagulho porque eu sou muito motoqueiro do mal, moleque E... bom, tamo perdido aqui, eu sempre me perco por esse bar aqui, monocromático E galera, eu tô trazendo GTA 5, provavelmente assim, essa vai ser uma das últimas jogatinas que eu vou fazer nesse jogo Por uma razão muito óbvia, está chegando GTA 5 E aí agora eu vou responder uma dúvida que muitas pessoas têm perguntado aí nos meus comentários Que é, se eu vou trazer GTA 5, e velho, vocês têm dúvidas que eu vou trazer GTA 5? Mano, se eu vou, velho, eu vou trazer GTA 5 com muito gusto, tá? Então, temos aí uma missão com aquele italiano que agora ele faz aquela aparição no GTA do Nico Bellic É o Tony, ele é um traficante, esse Zé Roela aí Um italiano, um mafioso italiano Ah, o Ray Bottino, é isso aí, ó, até lembrei É o meu irmão Johnny, Johnny o judeu Bom, galera, eu preciso falar com vocês que eu perdi... Esse vídeo não tá provavelmente em sequência, é como se esse aqui fosse o sexto vídeo Mas é que eu fiz uma cagadinha de labs, e aí eu perdi o quinto vídeo, tá ligado? E aí vocês vão me perdoar porque aquela missão não tinha mais muito nada diferente ali Ah, mas vamos lá, temos alguma missão agora aí E aí novamente com o Billy Ah, toma essa, Johnny, rapaz Quer mexer com o seu presidente, rapaz? E aí tem os puxa-saco dele, né? Os paga-pau Vamos lá fazer a missão Então, pessoal, sim, vou trazer GTA 5 e tenho planos muito interessantes pro GTA 5, tá? Fiquem tranquilos Vamos lá, então Ah, eu não lembro exatamente onde é que tá o freio de mão aqui É no X, não é isso aqui? Opa, é no X, beleza Você mistura os gameplays de Saints Row com o GTA, aí já era, né? Você fica perdidão Uou Agora vamos lá, temos mais uma missão aí A gente não sabe exatamente o que é ainda Temos aí o nosso líder, né? Liderando a martilha da... Mano, esse bagulho... Eu acho muito louco, né? Ficar andando por aí de moto, né, velho? Ah, perdi Não Pô, eu tô com o escudo cheio de antes, mas eu não queria perder Vai, 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 vai Aí Peguei Boa, garota Vai, filho Vamos colocar o farol alto aqui, só pra meter uma pavora Vai, filho Nossa, mano, ele não pode ser líder dessa gangue de moto Seria muito lento Acelera essa pironga Caraca, velho Ó, vamos manter a formação É, por favor Nossa, demorou, velho Pra acelerar um pouco essas coisas agora A ideia tinha que ser nossa, né? Porque se Billy e Zé Ruelas, eu vou te falar, viu, mano? Maluca gente fina, mas ô, para, velho Acorda pra cagar E aí, quem será que é mais rápido, então? Hein? Seu Zé Ruelas Galera, tem um esqueminha de moto, se você abaixa levemente assim no GTA, ele faz uma certa diferença no seu desempenho Também fica mais difícil pra fazer curva, mas você fica mais rápido, tá? Isso é uma dica que eu aprendi no GTA 3, velho Então, e sempre funcionou Então, aqui aparentemente não tem tanto efeito, mas nos outros GTAs tem... faz muita diferença, velho É absurdo Vai, vai, vai Nossa, deu uma piada nos malucos, velho Eles não tão nem perto de mim Nossa, deu uma pulinha ali de moto Cadê? Olha os caras lá atrás Nossa, galera, vocês não tão ligado como eu tô ansioso pelo GTA Pelo GTA, lá, 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 lá Como é que fala? Pelo GTA 5, velho Opa Um belo desvio de morto O que que é esse caminho doido aqui que os caras querem que eu passe? Acho que é aqui, né? Aqui foi aquele lugar que eu caí aquela vez Que piroquei tudo Nossa, os caras tão muito longe, mano Muito longe, muito venos Nossa, eu sou muito melhor que ele como líder, viu? Meu Deus, cadê? A Liberty Rock é a mais legal mesmo, né? Vou ver o que temos aqui de música Vamos ver aqui Ah, Liberty Rock Viu? Eu sou muito foda Era pelo seu líder dessa galera Opa O que que é isso? Nossa, a mulher que é o lança-granada, velho O que está acontecendo com você, cara? O que você está falando? Estes mortos são os que mataram o Jason e o broker Eu pensava que fosse um polo ou um serviço Cadê? Temos algumas informações ruins, mano Estes são os caras Eu acho que é mentira, hein, rapaz Ah, garoto A frase foi boa Mal aí, galera Então vamos lá, né? Já vamos começar aqui o show, rapaz Olha a granada lá dentro Cadê? Começamos agora A chacina Eita, que filha da mãe, velho Tem mais granada? Eu quero mais granada Vixe, olha Olha a ganha dos caras É pesado também, hein, rapaz Toma, granada Seus trouxas Ali, ó Tem um carro, velho Destrói o carro Olha que da hora, mano Os caras são muito erros Opa Acertamos? Não, acho que erramos Eu não vou nem me revelar, velho Vou só aqui na granada Só pra deixar interessante a coisa Ah, agora ele caiu no chão, velho Caiu no chão, vai ter que levar, né? Uou Toma, tiro, rapaz Tem mais ali atrás? Tem Vamos dar uma fatiada aqui pela situação Toma, deitei um Cadê minha lança-granada? Toma, granada, seus trouxas Toma mais granada, seus trouxas Olha lá na parede, hein Pra quicar Opa Tem mais deles chegando É impressão minha Ai, caraca Caraca, mano Agora ferrou, hein Vixe, mano Caraca, os caras estão apertando o cerco aqui Mais um Vai redshot, cacete Caraca, mano Agora o tiranteio ficou maluco aqui, hein, galera Essa missão é da hora demais, rapaz Toma Ai Levei tiro, levei Cai, filha da mãe Vai, cai, 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 cai Boa Cadê aqui mais? Aquele ali, ó Ai, quase pegou na cabeça Ele deu um passinho pro lado aqui Salvou a vida dele, mano Aí Pô, tiro na boca Os caras não morrem, moleque Caraca, mano Vai, vamos jogar bomba Vamos jogar bomba ali, vai Acabar com essa graça aqui Cadê? Agora aqueles lá de trás, ó Acerta o caminhão Tem que acertar o caminhão Tá, eu não acertei o caminhão Preciso acertar o caminhão, caraca Nossa, esse tiro todo da porra Cadê? Tem mais alguns aí, hein A sério que tem mais ali? Boa, garoto Que redshot, hein Opa Vai, cabeça, mano Cabeça, mano Caraca, viu Vamos ficar em pé Dane-se Mais um Vamos deitar o outro ali, ó Nossa, mano Os meus acabaram com o meu colete, velho Beleza, no braço Ó o outro ali, ó Vai, vai, vai Deitei? Boa, garoto Ai, caraca Não Pula, velho Ah, não Eu tenho que ir com o Billy Vamos lá, então Billy, calma, cacete Cadê minha espingarda? Vamos de 12 aqui Porque aqui é Close Quarter Vixe, mano E agora? Toma, garoto E agora? Não preciso nem aparecer, moleque Pra dar esse aqui Pra derrubar esses trouxos aqui Cadê? Vamos pegar aqui a pistolinha E vamos já na invasão aqui, hein, moleque Gol, 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 gol Vai, vai, vai Fatiou, fatiou Vai Boa, deitamos mais um Ali tem outro Opa Caraca, mano Boa, deitamos mais um Olha lá no fundo Olha o Zeruela ali, ó Cadê? Vem, 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 vem Opa, tem tiro estourando aqui, rapaz Tiro na mão Pra depender ficar ligeiro Toma Toma Boa Você nunca ouviu o Jason Michael Ele era um irmão de mim Cadê? Ó, tiro, ó Tiro no pinto Tiro no pinto Dei tiro no pinto Deitou mais um Ah Esqueci como é que recarrega Eita, porra Cadê? Peraí, peraí Que vai ter mais aqui Opa, opa Vai, senta, tiro, velho Senta, tiro Vai, 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 vai Vai, vai, cacete Agachei, ó Só pra melhorar a mira aqui, hein Boa, deitamos mais um Simbora Olha ali atrás do equipamento Ele tem um Cadê o outro ali, ó Vai Caraca Boa, vai, vai, vai Vai, boa, moleque Nossa, essa foi muito louca Invadir uma gangue dos trouxas O que que é isso aí? Garoto Mas peraí, peraí Ele queria se vingar Ou quer pegar droga Fila da mãe Bom, já matou todo mundo, né Nossa, esse maluco careca aí Eu quero eu mesmo matar ele Mano, eu vou matar aquele careca, velho Ah, obrigado Ele tem que sair do canal do Gamer Patica O maluco fica no canal do Gamer Patica Vai ficar louco, velho Nossa, o maluco, ele precisa ficar se autoafirmando, velho Um bom líder não precisa ficar falando que é líder, velho Bom, roubamos a heroína, velho Fizemos a nossa parte, né, moleque Aqui no tráfico do babulho Eu tenho certeza que não foi esses caras que mataram, velho Mas beleza Vamos tentar achar uma saída por aqui? Não, não tem Vamos ficar ligeiro aqui pra sair, né Porque o bagulho aqui tá maluco Olha o barulho de fogo Será que aqui em cima tem alguma coisa? Interessante Vamos explorar? Vamos explorar Eita, pô, não tem não Vamos correr E aqui, essa porta abre Ó, a porta abre e não tem nada Ei, ei, ei Da hora Vambora Cadê? Ai Vamos pegar nossa moto e sair fora daqui Ei, caralho Policiais, velho Bota o farol alto nessa porra e vambora